Chame Roupa Nova. A Roupa Nova leva a roupa que você quiser, onde você estiver. Se encontra visitando Santo Antônio de Jesus, o ex-deputado, ex-secretário da Agricultura do Estado, Roberto Muniz. Ele que teve um papel importante aqui na Expo Mandioca, quando o prefeito era Evaldo Rosa. Qual a sua expectativa agora com a sua pré-candidatura a deputado federal? É um prazer grande retornar e fico feliz porque quando passei na estrada, vindo de Laje para cá, veio aquela maravilha ali construída que é a Copa Amido. Aquilo ali nasceu na minha gestão quando eu fui secretário de Agricultura do Estado. A gente fez aqui a Expo Mandioca. Uma das coisas que estava precisando era estruturar a cadeia da mandioca. Nós investimos e conseguimos trazer a Copa Amido aqui, que isso estrutura a cadeia. Então a gente conseguiu trazer uma fábrica. Eu acho que a gente precisa investir cada vez mais, principalmente no agricultor familiar. Conseguimos ampliar muito a questão das DAPs em todo o Estado. A agricultura familiar teve um olhar maior. Nós, apesar de termos passado momentos muito difíceis aí da seca no Estado nos últimos anos, mas o seguro garantia safra também ampliamos muito, a parceria do governo do Estado com o agricultor, com o governo federal. Mas eu acho que a gente precisa fazer o que o Valdo fez, né? Apoiou, de fato, a agricultura familiar, ampliando a participação do homem do campo, levando crédito através do Pronaf, para que a gente possa fixar o homem à terra, dando assistência técnica. A gente acredita muito nesse trabalho. E precisamos fazer com que as políticas públicas cheguem diretamente ao agricultor, ao produtor rural. O agronegócio é importante, mas a agricultura familiar coloca 70% da comida na mesa dos brasileiros. Como ter um olhar ainda mais positivo dos governos para a agricultura familiar? Olha, isso que você falou é uma realidade. Principalmente se você pegar a nossa cultura culinária. Quando a gente vai ver a tilápia, nós hoje temos a possibilidade de ter um alimento relativamente barato, mas com a diversidade de sabor. Nós estamos agora diversificando a forma da culinária da tilápia, que junto com a nossa mandioca, com a farinha, a gente está conseguindo construir pratos exóticos com a qualidade do nosso tempero. Então, a gente tem, eu acho que, crescido muito a nossa culinária. Então, a agricultura familiar, ela é rica, porque em vez de a gente criar a monocultura, como eu digo sempre, a monocultura da bolacha, porque a gente chega nas escolas públicas e via que a merenda escolar estava se tornando a cultura do mingau, a criança ia para lá para comer mingau, a agricultura familiar trouxe de volta a diversidade para a merenda escolar. Então, a possibilidade do governo federal, que colocou a possibilidade dos prefeitos poderem comprar 30% da merenda escolar e investir recursos da agricultura familiar, comprando a produção da agricultura familiar, fez com que houvesse uma diversidade de alimentos, para a criança voltar a poder sentir o sabor de uma fruta, sentir o sabor de um alimento preparado, com mais cuidado, com mais carinho, com mais zelo. Então, eu acredito muito que a agricultura familiar, ela não só traz a valorização do produto, mas ela traz a diversidade dos sabores, quer dizer, a qualidade da mãe de família, do pai de família, daquelas velhas receitas da nossa avó. Quando a gente chegava e dizia assim, poxa, olha, eu comi o aimpim, a macaxeira, eu comi aquele bolinho que minha avó fazia. Por quê? Porque eram receitas que passavam de mãe, da avó para mãe, para filha, para família. Então, essas receitas, essas coisas que a culinária, o dia a dia, fazia, eu acho que a agricultura familiar, ela desperta isso, e aí a gente começa a ter o quê? a cozinha regional, certo? Que é também algo que vai desaguar no fortalecimento do turismo regional do futuro. Então, eu acho que essa é uma cadeia que a gente vai precisar reforçar no futuro para que a gente possa gerar empregos, a nossa economia vai se diversificando e a gente vai gerando emprego, vai gerando renda. Aqui, essa região é muito forte, a gente tem um comércio forte. Aí, se o comércio, ele alavanca esse lado da mola propulsora da economia, mas agrega fatores culturais, como a culinária, fatores regionais, como a pesca, você faz também a agricultura, você traz também os sabores, esses sabores da terra, esse olhar para esses produtos que são produzidos regionalmente, isso tudo cria o quê? A possibilidade de você atrair novas pessoas para consumir, realimentando o próprio comércio. Então, eu acho que é isso, essa máquina, essa teia, essa construção social que a gente precisa cada vez mais. Eu acho que o Valdo foi muito feliz durante a sua administração em poder movimentar esse olhar mais sistêmico da gestão pública. Quero agradecer a sua participação, finalizando aqui, o que representa o apoio do ex-prefeito Evaldo Rosa, sua candidatura, sua pré-candidatura a deputados federal. Para a gente, é um orgulho muito grande, estamos aqui conversando, ainda no estágio de conversas, de pré-campanha, mas só ter a amizade, a amizade do Evaldo, dos seus companheiros, dos vereadores aqui, de muitas lideranças, isso já nos é um orgulho muito grande. A vida pública ser feita ao lado de pessoas que têm a vontade de ajudar, de colaborar, de transformar a vida das pessoas, das pessoas como o Evaldo tem, quer dizer, um currículo de realizações, já nos enche de orgulho. E se realmente pudermos contar nessa caminhada com essa parceria, ainda reforça muito mais, junto com o Leão, com o Alain, com o Cacá, com o Cacá Leão, então isso realmente faz com que a vida pública seja feita de satisfação e de vitórias. Portal InfoSage, novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br